Eu nunca pensei em ser astronauta, em ser jardineiro, em ser qualquer coisa que você possa imaginar, nunca passou pela minha cabeça. Minha cabeça era assim, eu vou ser economista. Quando eu estava na segunda série, a primeira vez que meus pais foram chamados no colégio, e eles foram chamados porque eu recebi a minha mesada para comprar o lanche na lanchonete da escola, e aí eu não comia o lanche e emprestava o dinheiro para os amigos e cobrava juros. E aí a diretora chamou meus pais e falou assim, isso aqui não pode acontecer. Então, desde pequeno eu sempre tive economia como uma coisa que eu ia fazer. Banco, para mim, era uma coisa completamente intuitiva. E aí tinha um advogado amigo meu, que um dia conversando comigo, ele falou assim, pô, se você está afim de voltar para o Brasil, só tem um lugar que você deveria trabalhar. E aí ele falou sobre o BTG. Acho que a coisa que mais me chamou a atenção era a horizontalidade da estrutura. É o que permite a gente conseguir trazer o melhor de cada um e, com isso, trazer o melhor resultado. Então, o jovem que entra aqui, participa das reuniões diárias comigo igual, discute igual, eu exijo que ele fale na reunião e dê a opinião dele, e no final do ano ele vai ser avaliado, se ele contribuiu com ideias. E eu acho que isso cria uma cultura de dono nas pessoas, onde as pessoas começam a sentir que elas são ouvidas e elas acabam ficando mais interessadas em contribuir. Os nossos clientes percebem, quando trabalham conosco, que a gente tem um alinhamento de interesse muito grande com eles, a gente pensa no longo prazo, a gente não está aqui querendo criar produtos ou criar alguma oportunidade onde a gente entende que é muito bom para a gente, mas não é muito bom para eles, porque isso pode ter um resultado pontual em um ano, mas não vai fazer com que esse negócio perdure por 40 anos, como a gente tem hoje. Para perdurar os outros 40 anos, a gente tem que ter sempre uma visão de como que a gente vai reter esses clientes pelos próximos muitos anos e atrair novos. E, para mim, eu olho o ambiente de trabalho como um ambiente de enorme satisfação. Poucas instituições chegam nessa idade, estão de uma forma tão robusta e tão bem reconhecida, e acho que cria um compromisso grande para a gente que, quando a gente completar 50 e estiver fazendo o próximo vídeo, a gente tem que estar ainda melhor, ainda trazendo melhores resultados para os nossos clientes, para os nossos investidores e ainda com mais alegria no que a gente faz aqui.